8 horas e 38 minutos. A gente vai agora falar de uma nova livraria que está sendo aberta na cidade. E aí a gente sempre comemora, né? Porque é uma coragem um empreendedor em plena pandemia abrir uma livraria e a gente precisa dos livros, das letras, da cultura pra nossa vida. Vamos falar agora com a Johanna Stein, ela que é proprietária, uma das proprietárias da livraria Um Teto Só Seu. Pois é, o nome foi tirado de um ensaio da Virginia Woolf. Na verdade a livraria se chama Gato Sem Rabo e o nome do ensaio é Um Teto Só Seu. A partir deste ensaio, elas foram inspiradas a abrir essa livraria na Rua Amaral Gurgel, no número 338. E o diferencial da livraria Gato Sem Rabo é que a livraria coloca só ali autoras no seu centro. Autoras sendo vendidas na livraria e a gente quer entender muito por que e como é que esse projeto começou. E o Johanna, bom dia, tudo bem? Bom dia, Didi, bom dia, Mauro. Que prazer estar aqui com vocês, os ouvintes. Bom dia, bom dia. Ah, que bom. Bom, você deve estar no maior trabalhão porque a livraria vai começar a receber os leitores presencialmente nas próximas semanas, mas já começou a atender encomendas, né? É isso? Hoje é o primeiro dia que a gente começa a atender as encomendas. Nós fizemos uma seleção especial pra gente mostrar uma espécie de... uma amostra do que a gente vai ter no nosso acervo. A curadoria do nosso catálogo é uma coisa extremamente importante pra gente. O projeto, ele nasceu a partir dessa seleção de livros. Que inicialmente eu não sabia muito bem qual formato essa catalogação teria. E quando eu decidi fazer a livraria, eu convidei a... enfim, chamei muitas pessoas pra perto. É um projeto muito colaborativo, né? Muitas pessoas engajadas em trazer pra cidade uma livraria, especialmente uma livraria de escritos de mulheres. Ou seja, a primeira livraria com espaço físico no país, dedicado a essa curadoria. Convidei uma editora e tradutora de escritoras de língua espanhola, que eu admiro, Olivia de Úrsula. Ela fez uma curadoria inicial desse acervo. E... enfim, é um acervo muito vivo, que cresceu e... E acho que vai também se transformar ao longo desse tempo. Recebendo indicações das livreiras e dos leitores. Johanna, então só pro nosso ouvinte entender, pro nosso ouvinte, pra nosso ouvinte entender. A livraria, o Gato Sem Rabo, é exclusivamente... O catálogo é exclusivamente de livros escritos por mulheres, é isso? Isso, exatamente. E aí tem obras de todos os gêneros literários? Sim, nós fizemos uma curadoria com o objetivo de mostrar que as mulheres escreveram, e muito. E não só sobre assuntos reconhecidos como assuntos femininos, ou assuntos de mulheres, ou assuntos de gênero. Escreveram muita poesia, escreveram ficção, enfim, romances, contos. Mas escreveram também livros técnicos, livros sobre teoria política e econômica, arquitetura e urbanismo, estética, filosofia. Então, o nosso objetivo é mostrar que esses livros existem e eles são muitas mulheres que escreveram. A gente até não tem espaço suficiente pra mostrar toda essa produção, né? Então, por isso que a nossa seleção, ela é muito viva. Então, assimila e incorpora tanto assuntos urgentes do presente, quanto leituras que talvez, livros que não tiveram tanta visibilidade. Então, é um pouco esse jogo de entender o que é urgente, os assuntos urgentes do presente, e a importância desse acervo histórico. Muito bem, a gente tá conversando com a Johanna Stein, que é uma das proprietárias da Livraria Gato Sem Rabo, que vai abrir no centro de São Paulo com uma curadoria, com todo um catálogo, só com escritoras. Com ficção, com prosa, com poesia, com estudos, com ensaios. Por que é importante, nesse momento, dar esse protagonismo pras mulheres escritoras, pras mulheres pensadoras, Johanna? Eu acredito que, bom, a gente vê que existe um movimento dos leitores, né, de exigir leituras por outras perspectivas, não somente a perspectiva do homem branco europeu, mas das mulheres, das latino-americanas, dos pretos, dos índios. Então, existe um movimento de tentar compreender o mundo a partir de outras perspectivas, que não as assimiladas e aceitadas pelos cânones, né. Então, eu acho que, especialmente, os escritos de Mouris, faz sentido a gente trazer essa curadoria, porque por muito tempo as mulheres estavam dedicadas e eram obrigadas a assumir determinados papéis sociais e não puderam se dedicar às suas profissões. E, nesse caso aqui, a profissão da escrita, esse é um assunto muito caro para a Virginia Woolf, inclusive, que é o ensaio que a gente tira o nome da livraria, né. E ela vai falar um pouco sobre essa realidade, esse contexto, há quase 100 anos atrás. Hoje, a gente vive muitas conquistas disso, mas, ainda assim, eu acho que é importante a gente garantir ou tentar, de alguma maneira, abrir espaço para que mais mulheres possam, e saibam que é possível, participar do diálogo literário e ter protagonismo nele. E, Rana, fala um pouquinho para a gente de como é que é o espaço físico da livraria, como é que a livraria vai ser, quando que a gente vai poder visitar, se vai ter um café também na livraria, porque a gente, café também, a gente adora tomar um cafezinho. Não dá para faltar, né. Não dá para faltar, observando os livros, paquerando todos os livros, como é que vai ser? O espaço foi pensado para ser um espaço de acolhimento, né, diante de uma região da cidade que é um tanto ainda fronteiriça, né, o centro tem muitas, muitas imagens, né, no imaginário dos paulistanos, e Amaral Gurgel, por ser uma avenida muito movimentada, e por ser também um símbolo da conquista do espaço urbano, né, com o minhocão como parque, né, em cima da Amaral Gurgel, para quem não sabe, tem o elevado, que já é um parque, né, praticamente, porque finais de semana as pessoas transitam e transformaram aquilo num espaço de lazer. poder, então, tem, muitas pessoas acreditam que a parte de baixo do parque, ele é, ele é um espaço de resíduo da cidade, né, porque, enfim, ali embaixo, nessa região, são muitas, não tem tantos usos, né, de lojas comerciais, então, tem muitas garagens, tem, enfim, posto de gasolina, então, a gente quer ajudar a construir uma cidade também que nos dá prazer, então, ali a gente enxerga como um grande potencial, assim, já é um espaço muito, muito lindo, de muitas, muita diversidade nas calçadas, de muito trânsito, de pessoas e de carro, inclusive, mas a gente quer justamente trazer esse contraponto de que é possível uma cidade que todo mundo possa transitar e, dentro desse nosso espaço, ele é um espaço de acolhimento, assim, é, você entra em estantes cheias de livro e você é abraçado, assim, por esse espaço. E a gente já está super curioso para conhecer esse espaço, avisa para a gente, Johanna, quando abrir a data da inauguração, que a gente faz questão de contar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes aqui no Nova Manhã. Quero agradecer muito a tua palavra aqui, a presença da Johanna Stein, que está abrindo a livraria Gato Sem Rabo, na rua Amaral Gurgel, número 338. Por enquanto, a livraria começa a atender as encomendas virtuais, não é? Mas, já, já, a livraria vai estar sendo aberta fisicamente. Johanna, obrigado, obrigado pela tua presença. Val, volte sempre aqui com a gente. Obrigada a vocês. Obrigada, Johanna. Bom, né, a gente tem outras perspectivas do mundo a partir da literatura. São livros escritos por mulheres, mas não são livros só para mulheres, são livros para a sociedade. Então, está todo mundo convidado, inclusive, a ler mais mulheres, a ler mais mulheres negras, para você entender o mundo a partir de perspectivas amplas e diversas. Vamos juntos.